M-C-Tiozinho, fielmente seguindo a Jesus M-C-Tiozinho, fielmente seguindo a Jesus Saudades de quando eu era do mundão, não Não tenho não, 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 não Saudades de quando eu era do mundão, não Não tenho não, não, eu não tenho não, não Lá eu tinha tênis, puma e pisa Quem usava era o formiga, amigo do Senai, olha aí milianos atrás Não esqueço jamais meu apelido, boizão Eu usava fila flanelado dos bons, pisante do bom É, quando não agasalho da chimpa, marca esportiva Eu não pagava de bom Era outra a situação, sim Gostava da pool FM, o som era de gente Brother, nacional, onze garotos Parecia muito bom, mas aí o tempo passou Eu aprendi, resolvi descobrir quem sou Quem sou Aquele mundo era ilusão, não, não Não era pra mim, aquela situação, não Passei fome, meu irmão Eu passei fome, meu irmão Mas hoje, não sinto falta do mundão, não Eu não sinto Não sinto falta do mundão, não Sim, hoje eu sou cristão Perdi vários amigos, ganhei vários Diversos inimigos, como doeu meu coração E hoje com Deus eu estou, firme na paz do Senhor Com Jesus no coração, tenho filhos, esposa, um lar abençoado Hoje eu sou cristão, saudades do mundão Eu não tenho, não, eu não tenho, não É, usava Bona, Johnson, Leopardi Faroite, Estrelinha, Chinesinho e All Star Clube da cidade, gostava de dançar James Brown, Roudini e a Mama, Offer Ticket E muito mais, samba rock, Sonia Santos Jorge Aragão, é, lá do começo, papel de pão Foi, clube da cidade, grão master do da Luizão, Luizão Luizão, teste que show, oh, que tempo bom Mas hoje eu vi que tudo é melhor Hoje tudo é realidade, meu irmão Hoje eu curto Aline Barros, Cassiane, Tales Roberto O som é certo, o som é certo, tem conteúdo Não tem vacilação, não, não tem vacilação Este lá da Mari, Saline Barros Louvor de coração com o som Tirando uma onda de boa Sorrindo à toa Com Jesus do coração Com Jesus do coração, é Eu não tenho saudades de quando eu era do mundão Não, não Não tenho saudades de quando eu era do mundão Não, não Não, não Não tenho não, não Não tenho não Não tenho não Não, não tenho não Não, não tem 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 não